Ah, o iluminismo. Se tiver um assunto que faz os alunos ficarem doidos tentando entender, ou calmos dormindo na aula, com certeza é ele. Mas e se eu te disser que há uma maneira de entender este importante período da história sem cair no sono? Se você quer aprender tudo sobre o que foi o iluminismo e qual o seu papel na história, seja bem-vindo a mais uma História do Mundo. A primeira coisa a se saber sobre o iluminismo é que se trata de um movimento controverso e cheio de intrigas. Afinal de contas, não é de hoje que fé e razão são lançados às cegas em debates frenéticos. E por falar em fé e razão, é justamente nestes dois aspectos da cultura europeia que os filósofos iluministas iriam travar debates polêmicas e causar um impacto que durou séculos e ainda persiste. Afinal de contas, de onde veio esse tal de iluminismo então? Para responder isso, precisamos fazer um apanhado de conquistas do homem, da arte e dos clássicos. Os primeiros homens a refletir e debater sobre o uso da razão e sua aplicação no nosso meio de viver foram os filósofos gregos. A cultura, o conhecimento e a arte dos gregos foram posteriormente adotadas pelos romanos, estes que também deixaram grandes heranças intelectuais e civis, já que o sistema de leis dos romanos lançou as bases para a elaboração do direito moderno. Beleza, sabemos agora que os gregos e romanos davam grande importância ao papel da razão e da arte, mas o que isso tem a ver com o iluminismo? A partir do século IV, o Império Romano adotou oficialmente o cristianismo como sua religião oficial. E por centenas de anos, o papel da religião dentro de impérios absolutistas seria de grande importância, já que moldava o modo de viver das pessoas, a vida espiritual e toda a questão das verdades recebidas pela fé, que para alguns poderia ser vista como um empecilho no desenvolver da ciência. Tendo em mente tudo isso que foi dito até agora, a herança da razão, a democracia grega, os sistemas de leis dos romanos, a religião e os governos absolutistas, podemos partir finalmente para o século XVII. Se até aquele momento os governos eram absolutistas e o conhecimento era ligado à fé, algo teria de acontecer para que algum tipo de mudança ou crítica surgisse. Esse acontecimento está intimamente ligado com as descobertas científicas dos grandes nomes da história. Foi durante os séculos XVI e XVII que o movimento e a posição da Terra seriam descobertos com Copérnico, Kepler e Galileu. Ainda nestes séculos, há a invenção de equipamentos que revolucionaram a ciência, como telescópio e microscópio, que possibilitaram o homem a observar e estudar tanto o universo quanto o infinitamente pequeno. As descobertas do período do Renascimento deram uns pequenos passos para o resgate daquela cultura greco-romana do uso da razão, e também foram um estopim para as primeiras disputas entre homens de ciência e o clero. Além de descobertas sobre o universo, a matemática e a física também iriam trazer drásticas mudanças na maneira de se ver o mundo. Com a publicação das descobertas de Isaac Newton sobre as leis do universo e a aplicação de teorias matemáticas em todas as esferas da vida por René Descartes, este que também desenvolveu e revolucionou o método científico, estava armado o circo para a guerra entre razão e todo o sistema antigo. Esse sistema antigo, sendo os governos absolutistas e o clero, iria ser chamado pelos filósofos iluministas de antigo regime. A maior força deste movimento em prol do uso da razão e da obtenção da verdade através dela iria ocorrer na França. Algo que tornaria o movimento na França muito mais expressivo é a questão do cenário social e político no qual se encontrava o país. Até agora, vimos que descobertas e teorias foram feitas no campo da astronomia, física e matemática. Mas acontece que estes questionamentos iriam ser levados também aos modelos de governo e de representação política. Antes de qualquer coisa, aqui vai uma dica para não se perder. Apesar de ser chamado de período iluminista, este movimento ocorreu em diferentes países com diferentes filósofos e ideias. Então não ache você que Voltaire mandava uma mensagem para John Locke compartilhando suas ideias e eles saiam por aí espalhando um só ideal. Não foi assim que ocorreu. Para entender isso, vamos por partes. Na França, há séculos o poder estava nas mãos da monarquia absolutista. E também havia a grande presença do clero no país. Foi neste cenário, e empolgados pelo desenvolver da razão e ciência, que grandes intelectuais começariam a formular e divulgar seus pensamentos e críticas ao antigo regime. Com o filósofo francês Voltaire, os ideais críticos do iluminismo francês ganhariam forma. Em seu trabalho, Voltaire criticava os privilégios da nobreza e do clero, e dizia que era vital duvidar de todos os fatos e desafiar toda a autoridade. Por conta desse posicionamento agressivo, Voltaire se exilou na Inglaterra, e este foi outro país onde o pensamento iluminista também teve grande desenvolvimento. Foi na Inglaterra que Voltaire teve contato com as obras de John Locke, este que é considerado o pai do liberalismo. O trabalho de Locke abordava questões filosóficas, dizendo que o conhecimento do homem não pode ir além de sua própria experiência. Ou seja, o ser humano não tem ideias inatas que já nascem com ele. O conhecimento só vem através da experiência. Além de questões filosóficas, o seu trabalho também se estende a críticas a governo absolutistas. Afinal de contas, tinha que ter um motivo para ele ser chamado de pai do liberalismo. Locke propôs a teoria de contrato social da legitimidade do governo, a ideia de direitos naturais da propriedade privada e também criticava a opressão absolutista. Igual a Voltaire, isso foi motivo também para fugir como exilado político. Se tratando de ideias políticas, talvez o filósofo iluminista que causou consequências mais duradouras foi o francês Montesquieu. Em sua maior obra, O Espírito das Leis, ele defendeu a divisão do poder em três esferas. E aposto que você já ouviu isso no jornal. Executivo, Legislativo e Judiciário. Pois é, eu disse que era conhecido. Acontece que, diferente da maioria dos iluministas, Montesquieu era contra revoluções. Por isso, propôs a tripartição do poder para servir melhor à comunidade. No começo do vídeo, eu havia dito que a razão iria brigar com a fé. Afinal de contas, em que deu essa briga? Além das críticas sobre o poder do clero e sua autoridade, a questão da verdade e conhecimento que só podia ser obtido pela fé também levou os pensadores a criar o próprio movimento, por assim dizer. Pois é, apesar de tudo, a maioria dos iluministas não eram ateus, mas sim deístas, que é uma doutrina que considera a razão como a única via capaz de assegurar a existência de Deus. Bom, agora você já sabe grandes nomes do pensamento iluminista. E é claro que há outros, como o escocese Adam Smith, que defendia o livre mercado, Thomas Jefferson na Revolução Americana, e Jean Jacques Rousseau, este que em seu contrato social defendia que a democracia baseava-se na vontade da maioria e que o homem nascia livre, mas era corrompido por sair do estado de natureza e ser acorrentado pela sociedade. Todas essas ideias que você viu até agora não ficaram só no papel, e muito menos em uma salinha sendo debatida por poucos homens. Estas ideias alimentaram revoluções e reformas, e é aqui que a coisa azedou. A produção de ideias nos séculos XVII e XVIII iriam ser propagadas com enorme rapidez e força, sendo oralmente ou através de livros. A publicação da chamada enciclopédia, editada pelo francês de Derot, e que contou com a colaboração de diversos outros pensadores, ajudou a propagar o conhecimento científico, artístico e filosófico para o público em geral. E atenção para quando digo público em geral. Este público em sua grande maioria era a classe burguesa de comerciantes, e não o povo realmente simples. Com todo esse conhecimento, razão e ideias, qual foi o impacto do iluminismo na prática? A Revolução Francesa, talvez o melhor exemplo das ideias iluministas sendo postas a uso, ou pelo menos uma tentativa, acabou com cabeças rolando. Os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade da Revolução, que colocou finalmente um fim ao absolutismo francês, tiveram resultado catastrófico no chamado terror, um período onde os revolucionários jacobinos acabaram sendo tão opressores ou mais que o governo que juraram destruir. Outro ponto irônico do iluminismo é a escravidão. Acontece que em meio a tantos escritos e pensamentos sobre liberdade, sobre a democracia e representatividade, a escravidão no período do iluminismo estava literalmente em seu auge, e não é raro encontrar pensadores que também possuíam escravos. No final das contas, nem tudo são flores. Segundo Kant, o iluminismo era a saída do homem de sua menoridade de que ele próprio era culpado. Era a capacidade de utilizar a razão para se servir do entendimento, sem depender de outros. De certa forma, podemos dizer que este aspecto do iluminismo, ou de todo o período que ficaria conhecido como o século das luzes, foi atingido. Os pensamentos políticos e filosóficos que surgiram no período influenciaram e deixaram impactos na política e na filosofia até os dias atuais. Além da Revolução Francesa, as aspirações de uma democracia e república dos iluministas tiveram impacto também em outras revoluções, como por exemplo a Revolução Americana e até mesmo em movimentos no Brasil, como a Inconfidência Mineira. Espero que com este resumo, na próxima vez que sua professora perguntar o que foi o iluminismo, você saiba que foi um movimento que durou de 1680 até 1780, que cutuava o uso da razão, que criticava governos absolutistas e que buscava atingir a verdade através do pensamento racional. Brincadeira, eu espero mesmo é que você se lembre de todo o contexto do movimento, de suas consequências, sejam elas positivas ou negativas, e de qual o impacto das ideias que surgiram do iluminismo. Se você não caiu no sono, deixe o seu like e comentário para ajudar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito e também siga o Instagram que está na descrição do vídeo. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!